Glória, 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 aleluia, glória, 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 grita os nossos céus, na tua terra de Deus, Deus interna o nos mãos, glória a Deus, adoramos nos crens, glória a Deus, vamos para o vosso nome, glória a Deus, nossos bons adreveres, glória, 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 aleluia, Glória, 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 aleluia, glória, glória, glória a Deus, ao céu, pra terra, Jesus, Senhor, ó Jesus, Filho, glória a Deus, com o homem de Deus e todo o coração, glória a Deus, 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 oi o sumo do Senhor, glória a Deus. Glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus nos abençoe, mas na terra são todos nós. Glória, 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 gl Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus